Na verdade, nós vamos trazer aqui informações a respeito de um aplicativo que está sendo colocado à disposição do piauiense para que seja feita uma análise da situação que envolve o Covid-19. O doutor Fábio está conosco por telefone pela internet. Ele que é responsável pela equipe técnica no Hospital Getúlio Vargas e vai trazer mais informações a respeito deste aplicativo. Doutor Fábio, boa tarde. Obrigado por atender o nosso Jornal do Piauí. Como é que vai funcionar esse aplicativo e de que maneira a população pode colaborar com essa pesquisa? Boa tarde, Nelson. A gente começou, a partir dessa semana, a lidar com um novo aplicativo que é o Monitora Covid-19. É um aplicativo que vai nos permitir uma triagem dos pacientes com suspeita de Covid. Então, vai disponibilizar, diante do aplicativo, um acesso da população para que ela registre os dados clínicos que, porventura, está apresentando e, a partir daí, o médico do outro lado vai avaliar os dados clínicos e vai entrar em contato com o paciente e fazer orientações a respeito da necessidade ou do isolamento ou da assistência na unidade básica de saúde ou na unidade de pronto atendimento. Então, é um aplicativo simples. Toda a sociedade vai ter acesso. É baixar. O nome é Monitora Covid-19, tá bom? Onde ele vai linkar, ele vai clicar na opção Como você está se sentindo agora e aí, quando baixar essa opção, vai ter um questionário onde ele vai começar a clicar de acordo com a presença ou a presença de sintomas. E, João Nelson, qual a importância desse aplicativo? Ele serve como triagem. Ele serve como uma avaliação inicial daquele paciente com suspeita de sintomas gripais para, então, a gente elencar a possibilidade de ter uma síndrome gripal sugestiva de Covid. E, principalmente, fazer com que esse paciente com suspeita fique em casa. Evite o deslocamento para unidades quando não sob orientação do médico. Então, a gente vai contar com dois otorrentes, pneumologistas e infectologistas, fazendo parte deste aplicativo para que sirva de orientação ao paciente. Quando, doutor Fábio, esse aplicativo? Doutor Fábio? Quando começou o trabalho desse aplicativo? Foi. Quando começou? Bom, esse trabalho já começou em reados da semana passada. A gente vem aperfeiçoando, né? Esse aplicativo original dele é na Bahia, com consórcio nordeste. Foi disponibilizado para a CESAP, para a Secretaria de Saúde do Estado, e agora a gente está aprimorando. A gente começou a trabalhar com ele o aperfeiçoamento, fazer as escadas de médico-plantoristas para terem acesso. E é importante que a sociedade tenha consciência de que os dados que tem que formar são realmente dados concretos, são dados reais. e que a população saiba que, do outro lado, tem um profissional médico que vai prezar pelo sigilo dos dados. Então, os dados vão ser de sigilo médico. Então, a população pode ficar segura. Que a gente aperfeiçoou o aplicativo, provavelmente, a partir de amanhã, a gente já começou a ter os acessos, mas amanhã iremos intensificar, e é importantíssimo que a população, diante da suspeita, ingresse no aplicativo. Esse aplicativo é importantíssimo, não só para a população fazer a sua triagem, não só para a população tirar dúvidas, como a gente também orientá-la para onde aquele paciente deve seguir. Doutor Fábio, eu vou receber uma ligação do aplicativo? É isso? Eu vou receber uma ligação dos profissionais que estão fazendo monitoramento ou não? Quando o paciente coloca os seus sintomas, o profissional de saúde, do outro lado, ele tem uma classificação de risco, onde, diante de uma classificação de risco, onde os sintomas são em maior quantidade, ele vai classificar lá como vermelho, laranja, amarelo ou verde. Quando o paciente apresentar, quando ele, lá no questionário, ele colocar, sim, em três ou mais sintomas, o profissional médico já vai entrar em contato com ele por uma tela chamada ou por mensagem de SMS, já para começar as orientações que vai fazer com relação ao paciente. Também esse dispositivo dispõe de uma geolocalização, onde, a partir da localização do paciente, o médico vai orientar para onde ele vai, qual serviço de saúde que ele vai se deslocar. Agradecer ao doutor Fábio, muito obrigado pela participação aqui conosco, por nos atender. Esse aplicativo realmente vai ser importante para monitorar a saúde do Piauí. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Fábio, que é técnico do hospital de Túlio Vaz.